Anápolis, importante bolo industrial e comercial da região centro-oeste do país. Cidade bela, com povo alegre e acolhedor. Em breve vai receber a Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. 15 mil metros quadrados de loja, área de alimentação e estacionamento gratuito. Moderna, aconchegante e incomparável. Tudo para você, sua família e sua casa. Havan Anápolis, você nunca viu nada igual. Havan Anápolis, você nunca viu nada igual.